A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos incentivadores e apenas uma pessoa para produzi-lo. O Voz Regional iniciou com apenas um computador em um espaço alugado junto com a arte comunitária. Lembro que passei muitas noites em claro e dias sem refeição para conseguir fechar a edição. Eu fazia as vendas, realizava as matérias, as fotos, escrevia, diagramava e comandava a entrega. E administrava com muita dedicação e esforço aquele sonho que era o jornal. Acima de tudo, eu senti a meta de buscar espaço e trabalhar para crescer. Bem, eu entrei quando o jornal tinha apenas nove meses, como a primeira colaboradora, quando o jornal ainda estava iniciando. Com dois meses de vida, o jornal passou a ter dez páginas. E em dezembro de 2006, doze páginas. E em 31 de janeiro de 2007, circulou a primeira edição em cor. Em fevereiro de 2007, um ano e dois meses depois da fundação do jornal, passou a integrar a equipe e a sociedade do Voz Regional, a jornalista Kelly Magri. Rosângela e Kelly uniram forças na sociedade para fazer um jornal que não fosse apenas um resumo dos acontecimentos regionais, mas um aliado do conhecimento e da educação. O jornal Voz Regional não parou de crescer. Em setembro de 2007, passou a ter dezesseis páginas. Em maio de 2008, vinte. E em seis de agosto de 2008, circulava com vinte e quatro páginas. Novos colunistas e novos colaboradores. Em quatro de fevereiro de 2009, o jornal Voz Regional passou a ser A Sua Voz. Mudança necessária para registro da marca e aproximação de novos leitores. A mudança também foi no endereço, passando da sede dividida com a rádio, para duas salas do edifício Bela Citar, no centro de Pinhalzinho. O jornal estava de cara nova. Vinte e oito páginas, novo layout, novos colunistas, mais colaboradores, novos anunciantes, nova estrutura e um mesmo sonho. Continuar crescendo. Não faz sentido trabalhar sem sonhar com o crescimento. E eu acredito que é com passos pequenos que se alcançam grande caminho. Um jornal é uma empresa que tem o jornalismo como produto, os leitores como credibilidade, os anunciantes como mercado. Tudo funciona igual. Se não é lido, não vende. Se não tem qualidade, não tem crédito. As matérias do jornal A Sua Voz são colhidas diariamente com o auxílio das assessorias e imprensa dos municípios de abrangência. Pinhozinho, Saudades, Nova Erechim, Águas Frias, Modelo, Serra Alta, Sul Brasil, Saltinho e Bom Jesus do Oeste. A edição semanal é fechada nas terças-feiras pela manhã, com prazo de envio para a gráfica até as quatro horas da tarde. Realmente qualquer um pode fazer um jornal. Contar um acontecimento, fazer uma foto, preencher 28 páginas. Isso é fácil. O grande lance que diferencia um jornal bom de um ruim é como o fato é contado. Que ângulo a foto tem, que pergunta o jornalista fez, com que matérias preencheu as páginas. Portanto, o desafio do jornalista não é de escrever, é de pensar na melhor pauta e na melhor maneira de contá-la. A mesma coisa acontece com os anunciantes. Para nós é mais interessante do que o dinheiro dos anunciantes, que eles realmente vendem através do jornal. É a oportunidade que a gente está oferecendo para eles serem vistos e vender. Da mesma forma, funciona o contrato com as prefeituras. Não queremos o dinheiro do prefeito. Queremos a valorização dele que nos auxilia nos trabalhos no município. Não queremos nada de graça. Pelo contrário, queremos trabalhar para mostrar as pessoas e as ações do município. Bom, a minha tarefa é transformar o texto e a imagem em arte. Tentar deixar isso mais bonito e atrativo aos olhos dos leitores. Depois de todas as páginas prontas, o jornal é enviado via internet para a gráfica Arcos, de São Miguel do Oeste. O processo de impressão leva cinco horas. O resultado é uma impressão de qualidade, que referencia o jornal em todos os cantos que ele circula. A equipe Arcos parabeniza o jornal à sua voz pelos quatro anos de uma parceria de sucesso. Mas todo o trabalho desenvolvido só faz sentido se chegar até as mãos do leitor. Para isso, 14 entregadores distribuem o jornal nas quartas-feiras de manhã, para os 1.500 assinantes dos nove municípios e dois distritos. No centro de Pinhãozinho, eu entrego 350 jornais. Eu entrego 300 jornais aqui em Nova Eretim. E em modelo, eu entrego 200 jornais. A equipe do departamento comercial passa de casa em casa, de comércio em comércio, fazendo as cobranças e vendendo assinaturas e anúncios, buscando saber de perto se a publicidade valeu a pena e se o jornal está agradando. Os assinantes sugerem matérias, os anunciantes opinam. E isso, para nós, é muito importante, porque faz a gente melhorar. Estou desde o início no jornal. E o mais gratificante no meu trabalho é conhecer a maioria dos assinantes, saber nome por nome. O legal do nosso trabalho é por saber que não trabalhamos só para nós mesmos. Eu faço alguns quilômetros por dia para fazer entregas, cobranças e vendas. E isso exige muita simpatia, paciência e, principalmente, muita responsabilidade. Responsabilidade e profissionalismo, que renderam sete prêmios ao jornal A Sua Voz, em seus quatro anos de história. Os troféus foram de finalista do Prêmio Fátima de Jornalismo Ambiental em 2008 e em 2009, segundo a melhor reportagem no Prêmio de Jornalismo Ambiental da UNO Chapecó. Melhor reportagem livre do Estado no Prêmio Adiori em 2008 e entre os três melhores em 2009. Finalista de projeto especial do Prêmio Adiori em 2008 e melhor projeto acadêmico através da pesquisa da jornalista Jéssica Valentim. É esse profissionalismo que o jornal A Sua Voz tem como prioridade para oferecer aos seus leitores, seja na hora de noticiar, na hora de vender ou na hora de fazer chegar o jornal nas mãos dos assinantes, a grande razão do nosso trabalho. É por todos eles que queremos continuar trabalhando e contribuindo para a educação, o conhecimento e a diversão de uma sociedade inteira. Adoro ler o Voz. Eu pego fascinatura com meus amigos, com meus parentes, porque eu gosto muito, fico ansiosa esperando o jornal vir. Eu adoro aquela parte de variedade. Todo jornal que lê é bem ético. Eu assino o jornal A Sua Voz, porque é um jornal que traz notícias locais e regionais, mas principalmente porque o que me interessa são as notícias locais. Olha, eu assinei esse jornal porque eu gosto muito de ler, que tem coisa do pioneirismo. Pioneiro que eu sou, deu 60 anos de piazinho. A Sua Voz. Há quatro anos, levando o melhor da informação em suas mãos. A Sua Voz.